Moradores de Chapecó enfrentaram deslizamentos de terra por conta da chuva forte. Na tarde dessa terça-feira, Geovan Petri chega para fazer um balanço e conta com a situação na cidade agora. Geovan, bom dia. Bom dia, Lucas. A todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Situação normalizada neste momento, até porque ontem, em 24 horas, a cidade registrou mais de 120 milímetros de chuva. Em alguns momentos, muita chuva em pouco espaço de tempo. E isso mobilizou mais de 100 profissionais, tanto da Prefeitura quanto da Defesa Civil, aqui no município. Problemas que nós tivemos, por exemplo, em um muro, onde a Defesa Civil isolou o local, na Rua Mato Grosso, com a Quintino Bocaiuva. Também esteve no Centro Municipal de Ensino, a Criança Esperança, o CEIN, Criança Esperança, onde teve um deslizamento. Uma sala de aula chegou a ser isolada, mas segundo o coordenador da Defesa Civil aqui do município, Luciano Hinin, a situação do local estava segura. Mesmo assim, foi realizado o isolamento do barranco, onde houve um deslizamento. Alguns casos de alagamento, mas ninguém precisou ser retirado por conta de desalojado. Segundo a Defesa Civil, o nível da água subiu rapidamente, como eu disse há pouco, por conta dessa chuva em pouco espaço de tempo. E também, há algum tempo, aqui no município, foi feita a limpeza de bueiros. Isso também colaborou para que a chuva não causasse maiores danos aqui no município. Nós contamos ontem pela manhã também transtornos no município de Xancherê, toda a situação normalizada até este momento. Por hora, aqui em Chapecó, no oeste do estado de Santa Catarina, o estempo está firme. Volto com vocês no estúdio.